Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Hazy. Bom, aquele negócio, se não é inscrito se inscreva-se, deixa aquele likezão e compartilha com seus amigos se puder. Beleza? Tamo aqui com o nosso macacão andando aqui sem parar, nossa monga na verdade, aqui na frente da nossa base nova, que ficou bem bacana, bem show de bola mesmo, tá? Ficou bem legal. E hoje o que a gente vai fazer? Vamos colocar a luz na base, que venha a luz, não é? Então vamos fazer isso aí hoje. Então vamos lá pessoal, bora! Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, eu coloquei tudo aqui na frente de grade, viu pessoal? Lembra que eu falei pra vocês que eu tava pensando em fazer isso? Então, ficou cheio de grade aqui, ficou bem legal, tá? A visualização ficou boa, você tem uma visão da Redwood, ficou bem bacana. Eu aumentei a grade, mas dois ou três níveis, foi dois ou três níveis no geral, do que tava nessa pontinha aqui, quando a gente tava com essa casinha de palha, e assim os rex não conseguem entrar, tá? Então ela ficou praticamente do tamanho dos portais ali, tá? Já destruí a nossa chupaninha, só tá o coxo e as composteiras aqui, que eu vou ver onde eu vou pôr depois, tá? E o restante tá aqui a base do jeito que ela tava, tá? O que eu coloquei aqui dentro, tá? Então eu trouxe todas as nossas coisas aqui pra dentro, pessoal, pra vocês verem, ó. Eu organizei alguns armários, fiz mais uns dois ou três aqui, eu coloco eles de lado porque cabem mais armários, tá? Quem não faz isso, tá? É a dica, em vez de colocar de frente. Tem gente que coloca aqui, até uma base que eu tinha, colocava umas plaquinhas em cada armário dizendo o que tem. Tá? Então aqui no primeiro aqui tá minhas roupas, tá? As armaduras. No segundo eu coloquei armas e afins aqui. No terceiro estão as celas. No quarto estão alguns itens aqui, couro, pérola, como é que chama isso aqui? Petróleo, pó de elementos, essas coisinhas aqui, as receitas, né? Que a gente pega dos dentes. No quarto, quinto, né? Estamos os carvões, né? A parte de carvão que a gente usa pra fazer pólvora. Aqui eu tenho construções, né? Então que sobra de construções, inclusive nossa armadura, a armadura, ó. Nossa armadilha tá aqui. E no último estão os shibizinhos, né? Eu descartei todos os que estão repetidos, tá, pessoal? Porque tinha muito shibizinho, então todos que eram repetidos eu descartei. E aqui as skins, né? Que eu fiz aqui com o item de Papai Noel, outros que droparam aqui de outras coisas, de gache, etc, né? E ainda tá rolando o evento de Natal, tá, pessoal? Ainda tá rolando. Então eu ainda tenho alguns itens aqui, né? Tanto carvão como ramos, né? Ou eu posso fazer mais coisas aqui, mas não tenho mais nada pra fazer, tá, pessoal? Ou então eu posso pegar os coals aqui e dar pras gachas que estão circulando por aí ainda, tá? É só tempo pra isso mesmo que tá devagar. Aí eu coloquei aqui, que eu mostrei pra vocês a panela, uma fogueira, porque a gente ainda não tem o fogão industrial, então eu preciso assar minhas carnes. Aqui eu coloquei uma caixa de conserva só, a outra eu joguei fora, tá? Tem bastante pokebola, né? Tem algumas aqui que eu peguei no Papai Noel agora, nessa última noite, né? Quando eu loguei ele tava passando, então estão com 29 dias aqui, acho que foram 3 ou 4, foram 3. A mais antiga, que tá com 3 dias, ó, por isso que a gente precisa de eletricidade logo, tá? A gente vai fazer eletricidade hoje e também vai fazer a nossa cryo frio, né? E jogar as pokebolas e os bichos que estão dentro, tudo lá dentro, tá bom? Então tá aqui nossa caixa de conserva, dois armários aqui. Nesse aqui, esse aqui tá meio torto, parece. É, tá torto, depois eu arrumo ele. Então aqui estão doces, essas coisas não estragam, né? Então tá cor peludo, um cristalzinho só, os outros estão no bronto. Tem narcótico, tem um pouco de saver e esses docinhos também. E nesse aqui eu vou colocar metal, tá, pessoal? Então eu vou formar mais metal, porque a gente vai precisar de bastante metal pra fazer forja industrial, pra fazer o fogão industrial, pra fazer o grill industrial. Então precisa de bastante metal, vou precisar formar mais, tá? Aqui a nossa forjinha, né? Forja, como é que chama isso aqui? Forja de refinaria. Aqui isso aqui é muito legal, chama estante de livros, tá? Quem não usa, eu acho bem legal. Porque a estante de livros, ele serve só pra você colocar engramas, tá? Só entra engrama aqui, se você tentar colocar outra coisa não vai, tá? Então os engramas você coloca na estante de livros. Fica bem legal, você pode organizar por pasta, né? Armas, armaduras, elas, etc. Ou criar uma estante pra cada item, se você tiver uma base muito grande, jogou muito tempo. Tá aqui nossa mesa de ferreiro, eu já fiz pólvora, tá? No pilão, tá bom? Então já tem pólvora aqui pronta pra gente poder fazer nosso rifle de caça pra domar bichos mais fracos, né? Que eu quero fazer no próximo episódio aí pra mostrar pra você um bicho que eu quero domar. Então é isso, tá aqui nossas coisas, tá? Eu coloquei minha cama por enquanto aqui, tá muito legal aqui, né? Tá bem claro, eu ainda vou ver o que eu vou fazer aqui. Se quem tiver alguma ideia, eu tô querendo colocar fogão industrial, o grill, tudo aqui em cima, né? Eu coloquei minha caminha aqui no canto, tá bom? Aqui onde eu fico dormindinho, legal? E eu vou fazer agora, o que a gente vai fazer, tá? Pra fazer os itens elétricos, a gente precisa do fabricator, tá? O fabricator, ele funciona com gasolina, tá? Como é que eu faço gasolina? Eu vou mostrar pra vocês. Gasolina você faz na forja, tá? Deixa eu já pegar aqui madeira. Acho que tem madeira aqui. Madeira, você faz com, na forja, com couro e petróleo, pessoal, tá? Couro e petróleo você faz gasolina. Então você coloca na forja, o couro e o petróleo, acende e ele vai começar a gerar gasolina aqui. Por que que eu preciso de gasolina? Tanto pro fabricator, como pro gerador, depois que a gente vai fazer no fabricator, ele também funciona a gasolina. Então a gente vai fazer o fabricador, tá? O fabricador a gente faz na mesa de ferreiro. Vamos ver aqui. Fabri, fabricador. Ih, tem que treinar, peraí. Vamos lá. Fabri. Fabricador. Então eu vi aqui que precisa de itens que não tem aqui, né? Fabricador. Precisa de cimento, tem aqui cristal, fósforo, metal, tem e petróleo. Então vamos pegar cristal. Cristal tem aqui no nosso bronto, tá? Pegar um destaquezinho aqui, olha. Pegar essa escadinha aqui também, que é construção, né? Aqui tá todos os nossos bichos, eles estão bagunçados aqui ainda, tá? Só que ele aqui, mamute aqui, porque o mamute tá cheio de madeira, tá? Eu usei muita madeira e pedra pra fazer as grades lá na frente. E é pra construir a base, como vocês viram no vídeo. Fora que já tava pronto, eu tive que fazer mais algumas coisas, tá? Então a gente vai pegar aqui, botar aqui o cristal. O petróleo... Precisa de petróleo, né? Se eu não me engano, acho também. O petróleo tem aqui, é pouquinho, precisa, acho que precisa aqui em quatro. É nove também, é muito pouco. Vamos separar aqui. Fósforo, né? Eu vou pegar emprestado aqui da nossa composteira. Um pouco de fósforo. E eu acho que é isso, tá? Se eu não me engano, vamos lá. Fabricador, falta mais um pouquinho... Oxe, falta mais seis fósforos. Vamos pegar certinho, né? Porque aqui tá usando uma coisa. Por enquanto. Ófilo. Beleza. Agora sim, a gente faz um fabricador. Fabricar um. É uma peça bem grande, tá? O fabricador. Vamos colocar ele aqui num canto aqui. Vamos colocar ele... Deixa eu ver. Onde é que eu vou pôr o fabricator? Aqui, ó. Eu tô querendo colocar o gerador atrás dessa parede. Então eu vou colocar os itens elétricos mais comuns aqui. Que é geladeira, criou frio, não sei o quê. Então eu acho que eu vou botar nosso fabricator. Aqui eu também não sei o que eu vou colocar, tá, pessoal? É, eu costumo deixar o fabricator perto da forja e da mesa de ferreiro, tá? Na forja, porque a gente... E perto do armário que tem... Como é que fala? Que tem... Metal. Porque a gente usa metal também. Eu acho que eu vou botar do lado dessa estante aqui, pessoal. O fabricador. Né? Vou baixar. Ó, ele é bem grande, tá? Então ele vai pôr bastante espaço. Vamos ver mais ou menos aqui. Não sei se ele tá pegando na estante. Encostar ele aqui na parede. Tá meio reto. Não sou muito bom de botar reto. Tem um esqueminha de colocar escadinha e tal, mas não é assim mesmo. Fiquei em pé, tá aqui o fabricador, pessoal. Olha, ele é uma peça, que nem eu falei pra vocês, bem grande, tá? Então o que a gente usa aqui? Vamos pegar... Já tá fazendo gasolina ali, né? Ele funciona só com gasolina e não precisa de eletricidade. E aí vamos pegar alguns itens aqui pra gente já fazer os itens elétricos que a gente quer. Tá? Vamos treinar aqui já, então. Enquanto tá fazendo gasolina ali. Então é o... Como é que chama? É cabo? Não. Não é cabo. Tubo... Eletro... 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 Aqui, ó. Eletroduto. Vamos treinar todos. Eletrônico eu treino também, não custa nada. É... Vixi, eu acho que não tem eletrônico, hein? Eu vou precisar de eletrônico. Geladeira. Vamos treinar a geladeira. É refrigerador, eu acho. Aqui, ó. Refrigerador. Beleza. A gente vai precisar do refrigerador também. Tomada. Tomada. E basicamente é isso. Ah, tem os postes também, pessoal. Postes de luz. É bem legal colocar. Vou colocar esse aqui, eu coloco em cima da base, pra iluminar lá fora. E esses aqui, eu coloco aqui dentro, tá? Agora, eu lembro que a gente pegou eletrônico. Caramba. Eu acho que a gente tinha eletrônico em algum lugar. Não tinha. Mas, Raze, como é que eu pego eletrônico? Uh, você faz, tá? Dá pra fazer com sílica e mais alguma coisa. Eu não me lembro, deixa eu me ver. Eletrônico. É com sílica e metal. Dá pra fazer alguns. E você pega de bichostec, tá? Você mata o bichostec, ele droga pra você metal. Droga eletrônico, droga petróleo e droga... E mais, como é que chama mesmo? É, pó de elemento, tá? Então, você pode pegar eletrônico também, tá? E você faz no fabricador o eletrônico. Deixa eu só dar uma sapiada aqui. Vamos ver se tem algum tech aqui do lado. Tinha um estego tech aqui, agora há pouco. Pelo jeito, ele já foi... Já foi pro vinagre. Eu loguei, tinha um estego-saurotec aqui. Vamos ver se ele tá pra esse lado. Ah, ele tá aqui, ó. Ele é bonito, mas ele vai virar... Vai virar coisa pra nós aqui. Vai virar... Vamos lá com o nosso mega-télio mesmo aqui, que tá aqui, ó. Vai virar... Eletrônico. Não sei que nível que ele é, nem olhei. Mas não é nível alto não, porque ele já tá morrendo. Ah lá, ó. Formou 67 eletrônico. Formou bastante até. Tem mais algum tech pertinho? Não. Mas beleza. Isso aqui acho que já é o suficiente pra gente fazer algumas coisas, tá? A população lá, os eletrodutos, não precisa de eletrônico. Mas a tomada e os postes precisam, tá? Então é por isso que a gente farmou eletrônico aqui. Então eu já vou pegar do bichão. Vamos desmontar. Foi fácil. Bem fácil. E aí os bichos techs que vocês não quiserem, mata pra pegar esses itens aí, tá pessoal? É importante. Então eu vou colocar aqui já isso aqui, eletrônico. Isso aqui eu vou guardar lá. Essa escada tá me atrapalhando aqui. Deixa eu botar pra cá essa escada. E o eletrônico tá aqui no... Agora é só organização, pessoal. Tudo organizadinho, grintinho. Então eu vou fazer aqui, ó. Precisa de metal. Metal tem aqui bastante, tá? Assim. Bastante entre aspas, tá? Se você segura o shift, pessoal, ou daqui pra lá, ou de lá pra cá, segurando o shift e trazendo, você pega sempre metade e tal. Beleza? Tá aí a dica. Colocou aqui... A gente precisa fazer o gerador também, né? Gerador vai eletrônico e metal. Então a gente tem bastante coisa aqui já. Ah, deixa eu ver os eletrodutos. Eletrodutos vai metal, basicamente. E as tomadas também vai eletro... Ah, um pouquinho de madeira. Então a gente pega um pouquinho de madeira. A gente pega um pouquinho aqui do coisa mesmo. E, ó, já tem gasolina. Tá vendo, pessoal, que bacana? Já tem 75 galões de gasolina. Beleza? Então ele vai fazendo aqui com o petróleo e o barato aqui, o couro. Então vamos colocar a gasolina aqui. Né? A madeira. E aí a gente vai pro gerador. Gerador. Mas tem que ligar, né? O refrigerador. Tá faltando o cristal. Ai, polímero, cara. Ainda bem que a gente tem aqui... Que a gente pegou um tanto do Papai Noel. Tá aqui em algum lugar. Aqui tá o polímero. Ih, agora. Onde é que eu botei o polímero? Acho que tá aqui, ó. É, tá aqui. Vamos pegar um pouquinho? A gente pega tudo já. Né? E faz... E cristal também, né? Parece que tava faltando. Então a gente pega também. Então vamos lá. Polímero e cristal. Então já tá ligado. O gerador tá pronto. Né? Então a gente vai fazer o refrigerador. Também. Um refrigerador. Vamos fazer os eletrodutos. Vamos fazer um desse. Alguns desses, tal. Vou fazer uma meia dúzia, talvez. Um pouco mais, acho. Um desse aqui, que é a emenda. E tem um flexível também. Ah, um flexível no treininho. É bom ter um flexível. Flexível. Pra gente poder... Se precisar, né? Aí a gente tem os postes. Vou fazer uns dois desse. E uns dois desses. Esse negocinho aqui, o eletroduto. Esse aqui eu vou fazer mais alguns. Vou fazer mais alguns desses. Mais um desses. Então a gente faz bastante coisa aí com os paradinhos. Vamos lá. Fazendo nossos itens. E aí a gente bota a eletricidade. E aí é outra vida. Com eletricidade... É outra vida. Beleza. Vamos desligar, senão ele vai ficar gastando a gasolina, tá? Não esqueçam de desligar o negócio. Publicador. Aqui onde tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer duas fundações. Sete paredes. Eu já deixei tudo prontinho. Duas plataformas. Uma escada. E... Isso que é isso. Ah tá. Isso aqui. Que é o batente. E a porta dupla. Por que eu peguei tudo isso, tá? Porque o gerador... Ele vai ficar dentro de uma casinha só pra ele. Aqui atrás. Tá? Então eu vou botar aqui no chão. Por que ele tem que ficar dentro de uma casinha? Porque pode vir em algum outro player, pessoal. E desligar seu gerador, tá? Então é legal... Colocar ele dentro de uma casinha. Eu já peguei o gerador? Não. Oh meu Deus. Então vamos lá. Então deixa eu pegar o gerador. Pegar aqui todos os nossos... Badulak aqui pra fazer os... O gerador. Aqui. Tá, tá, tá. Beleza. Deixa eu pegar mais um pouquinho de gasolina aqui. Que já tá pronta. E vamos lá. Então já vamos botar o gerador aqui. Tá. Vou botar ele assim. Aí... Aí a gente fecha. Vamos fechar aqui. Vou fechar com dois de altura, tá? A gente bota a nossa escadinha aqui pra ficar harmônico. A escadinha ficou pra cima. Tem que deixar ela certinho, porque senão você bate a cabeça e não entra na porta. Aí... Oh, caramba! Tá quieta a escada. Aí... Agora a gente pega o nosso patente duplo. Vamos botar nossas plataformas lá em cima. Duas plataformas. Mais uma parede. E as portas. Aí, que da hora. Tá pronto. Então a gente vem aqui, bota já a gasolina. Né? Pega um desse negócio aqui. Ele já vai meio que... Encaixar aqui no gerador, ó. O eletroduto. Tá? A gente liga o gerador. Vai ficar amarelinho o eletroduto. Tá? Olha lá. Ficou amarelinho. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos sair fora. Opa! Vamos sair. Vamos lá na base. Chegando aqui na base, a gente sabe que o gerador tá mais ou menos ali na segunda parede, né? Então, o que a gente faz? A gente já pode... Não. Vamos colocar um desse aqui no chão. Então, ó. A gente pode tirar uma fundação, tá? Pra poder se ver melhor aqui, tá? Eu acho que se eu tirar essa fundação, não vai cair a parede, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o nosso caninho aqui. Colocar ele mais ou menos. Cadê? Ele não tá aparecendo. Mais ou menos aqui. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Vai puxar... Lembra do flexível? Esse cara aqui, ó. Olha lá, ó. Pronto. Tá energizado, pessoal. Aí, a gente vai colocar a tomada, né? Primeiro, a gente vai pegar esse aqui. Em vez de deixar esse aqui, ó. Então, vamos recolher esse condutor elétrico. Que foi mais pra gente se basear. Vamos colocar um desse. Enfim. Vamos tirar agora esse. É, recolher o distribuidor, não. Ah, deixa aí o flexível. Não tem problema. Aí, a gente vai fazer assim. Oxe, arê, hein? Pegar mais desses aqui, ó. Que tá bem aqui embaixo. Deixa eu botar essa afundação de volta. Que eu tô atrapalhando. Será que eu consigo tirar essa assim? Quebrar a base? Não, essa não. A do canto ali. Vamos ver. Consegui. Beleza. Então, agora sim. Agora sim, a gente vem pra cá. Já vamos colocar uma tomadinha aqui, ó. Cadê essa tomada? Calma, que é um trabalhinho minucioso, pessoal. Tomada. Nem fiz as tomadas. Fazer umas três tomadas. Tomada essencial, senão você não consegue ligar o seu item. Então, vamos colocar aqui mais. Mais um bagulhinho pra cá. Vamos botar essa tomada ali. Olha lá. Olha lá. Ela encaixa ali, tá? Ela já tá eletrificada. Vamos devolver o nosso negócio aqui. Beleza. Vamos tirar agora essa. Essa fundação. Essa fundação. Beleza. Porque eu quero colocar mais um negócio desse. Pra lá, ó. Beleza. Então, eu posso tirar essa fundação. Essa fundação. Essa fundação. Vocês vão entender por quê, tá? Que eu tô fazendo isso. Vamos colocar mais desses cabos pra cá. Ah, mais ou menos aqui. Beleza. Aí eu vou devolver a fundação. Vou botar mais uma tomada aqui. Beleza. Por enquanto, deixo assim. Colocar a outra fundação que a gente tirou aqui. Vamos ficar de pé. Vamos pegar o nosso refrigerador. Topzera. Os nossos postes. Tá. Então, o refrigerador eu vou colocar bem aqui no cantinho. Já vou botar ele aqui. Vamos, mais ou menos aqui. Vou muito pra frente. Vou botar mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui com o cá. Pra gente ver se pelo menos ele tá encostado na parede. Não. Aí. Agora sim. Ó, ele já tá energizado. A tomada já tá pegando nele. Tá. Então, aí a gente pode colocar mais um refrigerador aqui. Que é o que eu vou fazer, tá? Porque um ele vai encher rápido. Então, a gente faz mais um repotando. O que tá? O que tá? Vamos desligar aqui. Já deve ter feito bastante barulho aqui. Refrigerador. Vamos botar mais um refrigerador lá. Beleza. Do lado desse. Agora é fácil. Porque já tem um pronto, né? Um colocado. Outro é só. Botar do lado aqui já é. Aí. Show de bola, pessoal. Então, já tá aqui nossos refrigeradores. Eles já estão funcionando. Tão com as luzes verdes. O gerador tá alimentando eles. Então, a gente já pode passar tudo daqui, ó. Pra geladeira. E olha só a diferença. Deixa eu mostrar pra vocês aqui alguma coisa, ó. Por exemplo, o bolo, tá? Na caixa de conserva, 12 horas. Um bolo. Na geladeira. 5 dias. Entenderam, pessoal? A diferença de 12 horas. O bolo agora vai durar 5 dias na geladeira. Então, eletricidade é fundamental. Beleza? O que eu vou fazer nesse carinha aqui, ó. Esse ponto. Vou colocar um pós de luz. Pra gente ter iluminação. Vou colocar bem em cima da tomada. Pra não ficar o fio aparecendo. E já era. A gente liga. E temos luz. Aí, lembra que eu puxei um fio aqui pra trás? Eu vou subir o cabo lá pra cima. Depois, tá? E vou colocar eletricidade lá em cima. Mas aí eu faço depois em off. Tá? Pra não tomar o tempo de vocês. E aí, o que a gente vai fazer agora? O tão esperado criou frio. Tá? Então, a gente precisa do criou frio. Pra poder... Criou frio, ó. Pra poder recarregar as pokebolas antes que elas desapareçam. Então, a gente precisa de 60 polímeros, 225 metais, 15 eletrônicos e 25 cristais, tá? Então, é... Tá bom. Vamos lá. Vamos ver quantos a gente tem aqui. Temos 200... É 225, né? Então, vamos separar já certinho aqui. Não sei se eu faço... Não, vou fazer só um por enquanto. Aí, se depois precisar de mais, eu faço outro. Né? Quando a gente precisar de mais. Essas coisas aqui é construção, tá? É... Então, eu deixo na... No armário de construção. Deixo meio que organizadinho, tá, pessoal? Ah, isso aqui não. O que foi a mais? Olha lá. O metão. É... Eletrônico, né? Precisava de eletrônico. Não lembro quantos eram. Ah, deixa eu ver aqui, vai. Crio. É... 15. Então, a gente tem 20. Polímero, 60. Cristal, 25. Eletrônico. A gente tem 20. Deixa 5 ali. 5. Vamos levar certinho. Polímero são 60. Restante a gente deixa aqui. E cristal. Era pouquinho também cristal. É... São 25 cristais. Também tem aqui um pouquinho. A gente transfere aqui. Pega a quantia exata que precisamos. Beleza. O restante por lá. Então, pra gente não ficar muito pesado, sabe, pessoal? Por isso que eu divido. Então, beleza. Então, eu vou até o... Eu vou até o obelisco, tá, pessoal? Pra levar as coisas. A gente faz no obelisco. Beleza? Então, a gente tem o obelisco verde aqui perto. Tem um vermelho lá na frente. Eu vou no verde que é mais próximo. E a gente faz o... Acrio frio lá juntos. Beleza? Vem pra cá. Instala. E... Show de bola. E ainda temos que empreintar nossos bichinhos. Beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Tô aqui no obelisco verde já, tá? Tive que vir de agentáveis por causa do peso. Então, demora mais pra chegar. Por isso que eu preferi vir em off até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Bom. É só vir aqui no obelisco, né? Acessar o inventário do obelisco. Alguém deixou coisa aqui. Deixaram carvão e ramos. Coloca os itens aqui no inventário do obelisco. Aí você pode vir aqui e fazer na pastinha. Ou você só digita aqui, né? Crio frio. Olha lá. Você faz cryopods. Só que precisa adicionar também na cryopods de couro, fibra e petróleo, né? Pra fazer mais cryopods. E o criofrio, tá? Então, você clicou aqui e ele vai fazer um cryofrio pra gente. E é bem facinho. Se tem os itens certos, não precisa de nitricidade, não precisa de nada. Pronto. Já estamos no nosso inventário. Provavelmente não sobrou nada, né? A gente trouxe certinho. Vou deixar isso aqui. Eu não sei de quem é. E fechou. Então, agora vamos voltar lá pra base. Pra gente colocar o nosso criofrio, né? Como é de passarinho, demora pra eu voltar. Então, eu já volto com vocês de novo assim que chegar lá pra gente botar o nosso criofrio. Beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Olha só como fica lá dentro da casa com um poste de luz, pessoal. Não tô com o gama ativado. Tá? Ou tô? Pera aí. Deixa eu ver. Tá ativado. Deixa eu desativar o gama. O gama tá ativado porque eu vim voando, né? Cheguei agora. Estamos aqui na nossa base. Olha só como fica aqui dentro, pessoal. Como fica iluminado, tá vendo? Você pode botar mais um poste por aqui assim, né? Pra pegar toda essa parte aqui mais escura. Mas fica bem iluminado, tá? Você colocando lá em cima onde é vídeo. Então, essa iluminação aqui embaixo até influencia um pouquinho aqui em cima. Tá? Mas é legal ter postes aqui em cima também. Tá? Então, vamos ver se eu puxo mais um pra cá assim, né? Vai ficar uma iluminação aqui na entrada e esse aqui mais no meio. Beleza? Então, vamos lá. Tocou o criofrio aqui que a gente acabou de fazer. Tá? Então, vamos colocar ele aqui do lado das geladeiras aqui. Tá? Então, já equipei ele aqui. Vamos colocar ele aqui, ó. Ele é bem pequenininho, tá? Ele não é grande, não. Então, ele vai ficar aqui meio coladinho nas geladeiras. Um pouco mais pra trás aqui. E pronto. Ele já puxou o fio ali sozinho. Tá? Porque tem uma tomada perto. Então, ele já acendeu. Senão, ele fica todo escuro. E pronto. Tá pronto o criofrio. Então, a gente vai pegar todas as nossas pokebolas. Cryo. Tudo. Tudo que é criofrio. Vamos lá no criofrio. E vamos passar tudo pra cá, pessoal. Um. Tá vendo? Reparem aqui, ó. O tempo de decay, vamos chamar assim, né? De validade da Creopold. Ele para. Ele some, né? E aparece em carga. Porque ele tá carregando. Então, aquele que tava bem pouquinho. Acho que é esse aqui, ó. Tá três dias. Então, ele demora, tá? Pra carregar. Mas ele vai ficar 100% de novo. 29 dias. Que é o tempo que dura na mão, no inventário. Beleza? Então, tá aqui. Tá carregando. Os que estão com o bicho. Que são os dois marsupiais, né? É... O que a gente ganhou do Paulo Lúcio. E o bebê. Então, a gente já vai tirar aqui. Os dois bebês. Tá? Pra gente fazer o imprint aqui já juntos. Ok? Eu vou aumentar o gama aqui, pessoal. Porque aqui fora tá bem escuro, tá? Então, vamos botar aqui os dois bebês. Pra mim mostrar pra vocês como que é o imprint. Tá? Então, vamos lá. O Megatério. E o Marsupial. São os bebezinhos. Ó, o Marsupial, ele já tá pra imprintar. O Megatério, acho que tem alguns segundos. Ó, 28 segundos. Então, ó. O que acontece? Quando ele for... Ele tiver pedindo o imprint. Aparece uma chupetinha em cima do coxo. Tá vendo? E aí, você chegando perto dele. Ele fala o que ele quer que você faça. Ou ele quer que você passeia com ele. Ou ele quer que você faça alguma outra coisa. Tipo... É... Deu uma Azuberry. Deu uma Amaberry. Deu uma carne cozida. Às vezes ele pede ração, tá? Se ele pedir uma coisa que você não tem. Por exemplo, uma ração superior. Puxa, eu não tenho. Agora, como é que eu vou imprintar? Põe ele na Pokébola. E tira de novo que ele muda. Tá? Aí, essa é a dica. Põe na Pokébola e tira que ele muda. Como ele tá pedindo uma coisa extremamente fácil aqui, que é a Azuberry. É só vir aqui no coxo. Pegamos a Azuberry. Aí, você bota lá no guia de referência rápida. Lá no... Numa barra de referência rápida. No zero. Tá? Tudo que eles quiserem. Vai lá e vai ficar azulzinho. Pra você dar, ó. Querem ver o que muda? Eu vou entrar no inventário dele. Ele tá com 1960 de vida. E tá com 246 de dano. Tá? Que isso é o que mais importa pra gente. Depois que eu imprintar, esses valores aqui, provavelmente algum deles vai mudar. 243, 1960. Então, eu vou imprintar. 100% de efetividade. Tem bicho que você tem que imprintar duas, três ou quatro vezes. O Marspiel é uma só. Que é legal. Se não, ó. O Megatério, eu acho que não é uma. Mas vamos ver aqui. Ó. Foi pra 2352 de vida. O dano permaneceu 243. Mas, ó. A vida aumentou. Beleza? Então, cada imprint que você dá, quando tem mais imprint, alguma coisa muda. O Megatério, o que é? Amaberry. Olha, eles estão pedindo coisa fácil, hein? Vamos lá. Vamos pegar Amaberry. Um quis Azuberry. Outro quer Amaberry. Então, vamos pegar aqui Amaberry. Vamos devolver Azuberry. Botar aqui. É uma só que ele come, tá? Mas eu peguei o destaquezinho. Vamos lá perto do bichão. Olha lá. Vai com o azulzinho. Vamos ver os status, ó. 3,700 vida. 2,55 dano. Vou imprintar. 100%. Aumentou a vida. E o dano? O dano eu não lembro. Não lembro mais. Não lembro se aumentou o dano. Mas a vida aumentou, tá? A vida com certeza aumentou. Que tava 3,700 e pouco, se eu não me engano. Então, é isso, pessoal. Pra imprintar, tá? E o que que acontece? Quando você montar nele, ó. Aparece aqui embaixo, na barra, ó. Afinidade 100%, ó. Tá? E esse aqui também vai aparecer afinidade 100%, ó. Então, a gente tá... A gente gerou uma certa afinidade com os bichos. Então, ele... Esse aqui, comigo em cima dele, ele vai bater 30% a mais. E vai tomar 30% a menos de dano. E o Megatério Idem. Entendeu? Tá? Então, agora, como eles já estão 100%, né? De imprint. Beleza. Vou deixar eles aqui. Agora é só esperar eles crescerem, tá? Aparece lá jovem. Jovem. Logo eles ficam adolescentes. Esse aqui já tá adolescente. E logo eles vão ficar adultos. Tá? E como eu disse, tem bichos que... Você imprinta mais vezes. Então, você vai dar um imprint. Vai aparecer a porcentagem do imprint. E aí, vai demorar mais... Que nem nesse servidor, né? 5x vai demorar mais 2 horas e 40 para o próximo. Aí, você, depois de 2 horas e 40, ele vai pedir de novo. Sem imprint. Se tiver outro imprint, né? Por exemplo, é... Os gigas são 4 imprints. Os Yuu Tirano são 4 imprints. Os hacks são 2. Então, você imprinta uma vez. Tem que esperar mais um tempo. E imprintar de novo para dar 100%. Beleza? O interessante é sempre chegar a 100%. Tá certo? Então, é isso. Já temos nossa Crio Frigo. Estamos aqui com nossos bichinhos já imprintados. Na próxima... No próximo EP, vamos ver se a gente faz a nossa... Como é que fala? A nossa... É... Incubadora, né? A manual. Para a gente poder... Poder incubar os ovos também que a gente gerou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreve. Se não for inscrito. Deixe aquele likezão para ajudar a gente. E compartilhe com seus amigos se puderem. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo EP. Valeu, pessoal. Falou!